O universo traz para a gente justamente aquilo que a gente sintoniza. O problema é que quando a gente sintoniza alguma coisa com medo, a gente está trabalhando com o nosso chakra mais baixo, o primeiro chakra, e ele tem uma energia muito forte. Então, quando você pensa algo com medo, algo que você tenha medo que aconteça, mas que aquilo não sai do teu pensamento, você está atraindo aquilo, você está dizendo para o universo que você está sintonizado naquilo, e você está sintonizado com uma frequência muito forte, que é o trabalho do teu chakra básico, e você começa a atrair aquilo com muita força para você. É por isso que você tem que se desconectar das coisas ruins. E é também por isso que muitas vezes as coisas ruins a gente atrai com facilidade, e as coisas boas são mais difíceis. Por quê? Porque quando a gente trabalha com nível de pensamento mais sutil, a nossa energia também é mais sutil. Então, se você pensa algo que te traga alegria, que te traga felicidade, você está trabalhando com chakras superiores que têm uma frequência um pouco mais leve. Por isso, a gente sente mais dificuldade de atrair as coisas boas. Mas comece a pensar positivamente e pense o tempo todo coisas legais para você. Não fique, não entre na energia do mundo.